Ah, então é por isso que é The Bridge, entendi. Bom, estamos de volta aqui com 15 minutos, estamos falando de docinhos, docinhos com açúcar, seu bandido, não é nada disso que vocês estavam pensando. E eu fiquei pensando aqui, feliz da mulher, que é mulher de um confeiteiro, né? Ô, que beleza, eu sou casada com modelo, com empresário, não, a onda é ser casada com confeiteiro, né? Tipo, oi, meu nome é Pedro, eu sou confeiteiro e eu sou o seu sonho. Cara, imagina, amor, tudo bem? Fez um docinho, ai, fez um petit gâteau com a minha cara, e um sorvete de pistache com o meu nome, ai, que ótimo. Amor, tô estressada, amanhã eu fico do TPM, mas ainda falta um mês pra sua menstruação, eu sei, eu tô tendo uma pré-pré-TPM, sabe? Eu quero uma TPM, eu quero todos os dois, né? Coisa louca, a mulher quer todos os doces. Confeiteiro, ele deve pegar muito mais mulher que essa galera da televisão. Com certeza, os caras tão quietinhos, fazendo pã, peixinho, cachocinho, coisa e tal. Olha, Jornal Nacional, o William Bonner seria um cara... E agora, realmente, o doce está proibido em todo o Brasil. O brasileiro que for pego com o doce, poderá realmente ser preso. E atenção, uma menina de apenas 17 anos, acaba de ter uma overdose. Sim, ela comeu quatro cachos de bombom, espumou dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ela ainda dizia, não está doce, não está doce, não está doce, botava mais açúcar e mais açúcar. Né? Nada bridge. É verdade, eu concordo com tudo que você falou aí agora. Eu concordo também com tudo que você falou aí. Então, vamos terminar o programa de hoje com a música, em homenagem a todos os doces, docinhos, guloseimas e coisas mais que fazem a nossa alegria. Um abraço pra Cosme e Damião, sempre representando aí, entregando lá na nossa casa o kitzinho. Pô, Cosme e Damião, os últimos anos aí tem enfraquecido, eu nunca mais recebi um kitzinho maneiro, vamos caprichar pra nós. Ai meu nome, meu Deus, como seria bom se fosse tudo na vida um doce, tudo na vida um doce. Eu quero que você me fale, eu quero que você me receite, eu quero um doce com enfeite, eu quero um doce com enfeite. Confete, vê se não se mete, vê se não me abate, o lance agora é com a calda de chocolate. Olá, prazer, o meu nome é Marcelo, mas não sei se eu quero a calda de chocolate ou caramelo. Não sei, vê se tu desiste, não decidi ainda entre o mousse e a banana de split. Eu quero mais comer um doce, eu quero mais a vida toda que assim fosse. Eu quero tudo doce, travesseiro, meu amor, o Rio de Janeiro. Se o Rio fosse um doce com pão de açúcar, não seria light, seria uma coisa maluca. Vou cair de boca lá, vou botar lá um café e vou fazer um enorme café. Café rimando com café é fácil. Ah, mas eu vou ser dócil e vou dizer que eu não culo essa da gente tentar prolongar. Então vamos nessa, vamos acabar com light, com adoçante. Pra alegrar o teu semblante, vou tomar o adoçante.